Olá, meninas! Tudo bem? Estou um pouquinho novamente atrasada com o vídeo de vocês, mas dessa vez ele ainda vai sair no sábado, tá? Vou dar continuidade, então, na parte de recursos humanos. Semana passada nós falamos sobre a parte pessoal, sobre a parte estratégica, para falar um pouco mais sobre o que é estar dentro da área do RH. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a parte do recrutamento interno e do recrutamento externo. Vamos falar um pouquinho sobre a abertura da vaga, que também é responsabilidade do RH colocar o anúncio em alguma mídia e verificar aí quem é o candidato apto para essa vaga. O processo de recrutamento de uma organização pode ser interno ou externo. O processo interno é aquele que a empresa dá oportunidade de promoção de função para um colaborador que já se faz presente na organização. A vantagem desse processo é que se pode se tornar mais rápido para a empresa, com menos custos e com o perfil definido dos colaboradores disponíveis da organização. Também é válido ressaltar que este tipo de processo, que tem que ser realizado com muito cuidado, uma vez que se trata de uma concorrência entre os colaboradores, causando aborrecimento e desmotivação. Esse tipo de recrutamento, ele é chamado de RI, recrutamento interno. Como que ele funciona? A empresa, o RH, ele não tem o trabalho de sair para fora para poder anunciar a vaga. Vamos dar um exemplo. A empresa está recrutando, ou melhor, a empresa tem aberto uma vaga para a área de fiscal financeiro, por exemplo. Vamos falar financeiro, que é mais fácil. Então, a empresa tem uma vaga para a área de financeiro. Antes dela ir lá fora, fazer todo o processo de seleção, analisar currículo, o que ela vai fazer? Ela vai analisar dentro da empresa dela, se existe algum colaborador com o perfil que a vaga está desejando. Se por acaso tivesse perfil, essa pessoa vai passar pelo mesmo processo de recrutamento que um colaborador externo passaria. A única diferença é que o RH não terá trabalho de fazer uma integração com esse colaborador, salvo que uma vez ele já conhece a organização, conhece os líderes, os gerentes, os diretores. Fala-se que é um processo mais rápido, porque se esse recrutamento interno passar no teste, é simplesmente ensinar ele a mexer no sistema, porque o restante em si, ele já conhece como o que funciona a empresa. Ponto positivo para um recrutamento interno. Motivação. O funcionário, ele se sente reconhecido. Eu não tenho trabalho de ficar analisando currículo por currículo, fazer entrevista, de repente faz teste, não dá certo, tenho retrabalho de fazer tudo novamente. Eu já conheço o colaborador que está utilizando daquela vaga. Lado negativo, eu tenho que fazer ele de uma forma bem aberta, de uma forma bem espelhada. Por quê? Porque pode ocorrer fuchicos, conversas, pelo fato de que aquilo foi uma coisa bem restrita, que acaba entendendo que a vaga já era para aquela pessoa. E que de repente foi feito só um RI para mostrar que tinha uma vaga aos colaboradores de dentro da empresa, mas que já tinha uma pessoa que já estava com a vaga garantida. E isso pode trazer desmotivação para os outros funcionários, pode trazer falta de confiança em um outro RI que possa acontecer e pode trazer também, de repente, umas conversas chatas, umas conversas inapropriadas, que acaba acontecendo ali pelo fato de não ter dado um espelhamento nesse processo interno. Já o processo externo é aquele direcionado ao público totalmente fora da empresa. É mais trabalhoso e demorado, porém, com o benefício de trazer uma pessoa motivada, de criatividade e habilidade aguçadas, devido a estar entrando para a organização. O externo, normalmente, a empresa deveria fazer quando realmente ela entende-se que não há um colaborador para a vaga interna dentro da sua organização. Eu, na minha área de RH, eu entenderia, sim, que primeiramente eu faria um RI, e se realmente eu não tivesse uma pessoa apropriada para aquela vaga, aí, sim, eu iria fazer o RE, que é o recrutamento externo. O recrutamento externo, ele é um pouco mais trabalhoso, porque eu não conheço as pessoas que estão vindo para o processo seletivo, eu preciso selecionar currículo por currículo, de acordo com o que o setor está pedindo dentro dos seus requisitos. Depois, eu preciso entrevistar cada pessoa para saber mais ou menos um pouco sobre a vida curricular dela, e mesmo assim eu tenho uma incógnita, porque eu não tenho certeza de que essa pessoa vai gostar da empresa, ou que a empresa vai gostar dessa pessoa e que vai dar certo. E, se não der certo, eu preciso voltar tudo novamente, passar por todas as análises de currículo, fazer seleção, fazer entrevista, até que eu ache uma pessoa que realmente bata com aquilo que a empresa necessita. No processo externo, eu posso fazer a seleção por vários tipos de mídia. Por exemplo, eu posso fazer no jornal, eu posso fazer em redes sociais, eu posso fazer o boca a boca, eu posso colocar um carro como propaganda volante, falando sobre essa vaga. Mas, ele requer um pouco mais de trabalho, pelo fato de que é começar do zero. E aí, do mesmo jeito que o recrutamento interno tem aí seus pontos positivos e os seus pontos negativos, dentro do recrutamento externo também existem esses dois âmbitos. Qual que é o ponto positivo de trazer uma pessoa nova dentro de uma organização? É uma pessoa motivada. A gente percebe lá que nos 90 dias de experiência, a pessoa se vira do avesso para poder ficar com a vaga. Então, a gente entende que ela é uma pessoa motivada, é uma pessoa que gosta de inovar, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que faz as coisas super rápido, habilidosa, pelo fato de ela estar entrando na organização. Nós chamamos esse tipo de pessoa de sangue novo. É como se vocês começassem o início de um namoro. Quer ligar todo dia, quer falar todo dia, quer ver todo dia. E depois, se você não coloca lá um pouquinho de gasolina, o negócio vai acabando. Dentro da organização também não é diferente. Essa mesma motivação que eu tenho, que eu tive lá no início, ela tem que continuar no decorrer do tempo que eu estiver dentro da organização. Lado negativo. Pode acontecer do RH não pôr em si que ele poderia ter pensado em alguém que está fazendo o curso ou que fez esse curso e que poderia estar utilizando dessa vaga. Então, o RH não dá oportunidade para o recrutamento interno e já vai direto para o recrutamento externo. Isso acaba criando uma desmotivação do colaborador que, de repente, poderia estar trabalhando na vaga em aberto. Cria desmotivação também, às vezes, pelo fato de que esse colaborador acaba chegando ganhando um pouco mais do que aqueles que, de repente, já tem um certo tempo dentro da empresa. dos notícias. Tchau, 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 tchau.